Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser o 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. IKATU. Vida pra toda vida. Oi, pessoal. Eu sou Jamile Niero e começa agora mais uma edição do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney criado para te ajudar a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre seguro cibernético. Só no ano passado, o Brasil sofreu mais de 100 bilhões, isso mesmo, viu? Bilhões de tentativas e ameaças de ataques cibernéticos, segundo uma pesquisa da empresa Fortinet. Tanto empresas como cidadãos comuns, como eu e você, estão sujeitos a sofrer algum tipo de ataque que pode custar bem caro, viu? Para te explicar como se proteger dessas invasões, nós trouxemos três especialistas que vão contar quais são os direitos e deveres de todo mundo, quais seguros existem e tem até para influencer, viu? E dicas para a gente se proteger de ataques que podem até simular a nossa voz e imagem. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Para falar comigo sobre esse assunto, hoje eu tenho três convidados aqui comigo. Tenho aqui na minha frente o Cláudio Macedo Pinto, que é cofundador da Insurtech Blue Cyber. Oi Cláudio, tudo bom? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Daqui da minha frente também, mas do outro lado, tem o Rony Weinshoff, que é advogado especialista em LGPD. Tudo bem, Rony? Tudo ótimo, prazer falar com vocês. E aqui na tela a gente tem o João Brásio, que é diretor executivo da consultoria Elytron. Certo, João? Tudo bom? Como é que você está? Certíssimo. Tudo ótimo com vocês. Tudo certo também. Bom, para começar esse papo, para abrir aqui a conversa, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vale para os três, né? Dá para a gente dizer assim, a quais riscos cibernéticos, se é que eu posso chamar assim, todos nós estamos expostos, né? Tanto a gente como cidadão, como consumidor, empresas. Dá para especificar? Legal. Se eu puder começar aqui, acho que as empresas que não são nativamente digitais, elas invariavelmente estão passando por um processo de digitalização. Ou seja, as operações hoje em dia das empresas, elas envolvem algum meio digital. Então, hoje em dia, os ataques cibernéticos, além deles poderem aí significar um acesso a dados pessoais, um acesso a segredos de negócio, uma exposição desse tipo de informação, pior, pode significar travar a operação da empresa em razão de práticas que justamente visam esse tipo de situação. E não só empresas, de países, né? Hoje em dia, a magnitude dos ataques cibernéticos podem gerar uma exposição tanto de empresas como de países. E eu complementaria dizendo o seguinte, até quem não é digital, corre risco direto ou indiretamente do incidente cibernético. Então, por exemplo, aquele aposentado, eu tenho uma tia que não mexe no WhatsApp, tem um celular só para ligar e receber, ela pode chegar no banco para sacar aposentadoria, ou o banco está sob um ataque cibernético e pedir para voltar depois. Ela pode ir na Seguridade Social, no INSS. Então, qualquer pessoa, mesmo não tendo dígito, ela pode estar direta ou indiretamente. Até um índio, lá no meio da floresta, corre um risco remoto. Mas, por exemplo, ataca uma usina hidrelétrica, abre as comportas. É remotíssimo, mas marginal, pior cenário. Vai inundar a aldeia, o índio que nem sequer tem celular, apesar que hoje em dia eles têm, eles poderiam estar afetados. Então, a mensagem que eu diria é a seguinte, não é só quem está no digital que está correndo risco. Todo mundo corre risco direto ou indiretamente. E a pandemia forçou que da noite para o dia todo mundo virasse digital. Então, aquelas pessoas que eram resistentes a comprar coisas pela internet, acabaram sendo forçadas a comprar comida nos aplicativos, pedir, fazer compras pela internet. E só que sem ter nenhum tipo de instrução. E aí os hackers fizeram a festa. Eu acho que a gente já falou um pouquinho de empresas, e um pouquinho de pessoas. E vamos além a um caso muito recente. Durante a guerra agora, Israel, não tem uma confirmação ainda, com mais dados para a gente analisar. Mas já há boatos, boatos baseados em fatos, que houveram ataques antes dos mísseis para ludibriar as defesas aéreas de Israel. Então, no nosso dia a dia, desde a nossa pessoa física, até uma corporação e um país, a defesa, a soberania nacional, podem ser afetadas por ataques cibernéticos. Então, não é mais uma questão hollywoodiana que nós nos limitávamos a ver na TV. Hoje a gente está vendo no dia a dia isso acontecendo em casos cada vez mais recorrentes. Entendi. Eu queria trazer algumas palavras, né? Que vocês falaram aqui. Ataque, acesso, travar a operação, né? O que que, dentro dessas palavras, dessas ações, na verdade, o que que dá para, de fato, a gente se proteger e o que que não dá? No mundo de informação, a gente sempre tem que entender quem é o detentor daquela informação. É ele, basicamente, ele tem que ser o responsável para assegurar a integridade e a confidencialidade. Quando eu digo integridade, é de que aquela informação não vai ser alterada por um agente que não tem esse poder e confidencialidade que ela não vai ser vazada. Então, no nosso âmbito do dia a dia pessoal, claro que os nossos dispositivos, nossas informações, vamos dizer, bancárias, informações financeiras da nossa família, cabe a nós, a nós, assegurarmos com senhas, com boas práticas, para que elas não sejam vazadas ou usadas por criminosos. Porém, a gente está na mão de outras empresas também. Redes sociais, servidores de e-mail, sites até de ingresso que a gente compra para ir no cinema. Nesses casos, são essas empresas que estão sob a responsabilidade de ter a guarda e a preservação da informação. Então, há um limite até quando nós podemos assegurar que nós não sejamos vítimas de um ataque cibernético e tem um momento onde a fronteira não está mais nas nossas mãos. São aquelas empresas que nós deixamos os dados lá que têm que fazer com que essa segurança valha. Eu acho que, seguindo aqui a linha, a gente tem uma questão cada vez maior de julgamento cibernético. Se fala em inglês, diz de cyberjudgment. Mas, enfim, o que significa isso? Quando a gente era pequeno, eu sou de 80, eu não sou nativamente digital. Eu passei por essa transição. Mas, os nossos pais sempre falavam olha, cuidado pela rua que você anda. Aos poucos, a gente foi se acostumando para onde a gente poderia ir, como que a gente poderia chegar em determinado lugar. Não fale com estranhos. A chave da casa, a partir de qual momento que você vai ter a chave da sua casa para você poder entrar. Enfim, onde você pode caminhar e desconfiar de tudo. E, hoje em dia, não existe mais o termo digital quase, mas é digital, né? Ou seja, é um ambiente físico, mas digital, tudo misturado, né? Então, a gente sabe que antes eram os computadores e, hoje, tudo está no nosso celular, né? E, por isso, que precisa haver cada vez mais uma conscientização desse julgamento cibernético das pessoas mesmo em relação a cautelas de saber onde está pisando. Em todos os sentidos. De saber se você está entrando num site que é um site confiável. De ter certeza que aquele site é o site daquela empresa mesmo para não ser fraudado. De avaliar aonde você vai disponibilizar seus dados pessoais e que tipo de dado pessoal você vai disponibilizar. Se aquilo tem uma coleta excessiva de dado pessoal mesmo ou não. A gente tem que substituir aquele não lhe, concordo, né? Ninguém lê nada em relação aos... Que é gigantesco, né? Que é gigantesco, né? É gigantesco. Mas, mesmo assim, concorda porque as pessoas querem usar. Tem até uma questão de confiança. Se todo mundo está usando, né? Se tiver algo muito errado, está todo mundo ferrado aqui no mesmo barco. Se a gente vendeu a alma foi todo mundo, né? É isso, né? E mais, né? A questão de fatores de autenticação, múltiplos fatores de autenticação. As empresas insistem nisso, né? O WhatsApp. Coloquem múltiplos fatores de autenticação muito além do login e da senha. Porque você mitiga o risco se você sofrer uma fraude. E hoje em dia está todo mundo sujeito a fraudes, né? E, infelizmente, cada vez mais os criminosos estão especializados e praticam esse phishing, né? Uma pescaria que aborda aí jovens, adultos e também idosos, né? Para não cair nessa fraude. Mas se cair, pelo menos, você mitiga o risco de que aquele prejuízo ele seja menor. Eu diria o seguinte. A gente está passando por um momento de miopia ou ingenuidade digital. Enfim, pode dar o nome que você quiser. Vou dar alguns exemplos. Vamos falar no mundo tangível. Se você mora numa casa ou num prédio. Você tem um portão. Qualquer criança sabe para que tem um portão. Se você tem um muro. Se você tem a cerca elétrica. Se você tem o chuveirinho lá o tal do Sprinkles. Tem uma série de medidas de proteções que você coloca dentro da sua casa ou da sua empresa para evitar, né? Tem segurança na porta. Tem guarita, câmera para todo lado. Você não precisa ser um especialista em segurança patrimonial para saber para que ele serve. O especialista tem que ter para saber como fazer corretamente e quais equipamentos estão lá. Quando a gente vai para o mundo digital eu fiz uma vez inclusive o levantamento eu não lembro os números exatos mas era mais ou menos assim. Eu mapeei 40 tipos de proteções patrimoniais. Ratoeira, cerca, enfim, um monte de coisa. Na hora que eu fui relacionar as coisas para fazer de digital deu mais de 50. É antivírus, é antifiche, é anti não sei o que. Para um computador, por exemplo. Para um computador. Aí nas empresas maiores você precisa ter um CISO, você precisa ter o GPO e por aí vai. Então você tem uma série de medidas. Só que tem uma diferença. 90% do patrimonial as pessoas sabem para que servem e elas vão lá, elas mesmas sabem, não reclamam e sabem que precisa daquilo. Quando a gente vai para o digital é o contrário. 90% daquelas coisas você nem sabe que existe e muito menos saber para que serve. Então a gente está passando por um momento em que a sociedade não está enxergando os riscos que ela está correndo. É como se ela estivesse numa guerra e caminhando como se estivesse num parque de diversões porque ela não está enxergando os males, os perigos que todos sofrem, seja na pessoa física ou na jurídica. Só que tem detalhe, a pessoa jurídica ela existe, mas quem está por trás da pessoa jurídica são as físicas. E aí a gente até, a gente fala lá, você tem o hardware, o software e o humanware. Os problemas ou alguém programou errado ou alguém apertou. Então tem sempre o fator humano. Então enquanto ainda tivermos essa ingenuidade digital, a gente vai ter que continuar tendo muitos problemas com relação a incidentes cibernétricos de todos os tipos. E vocês acham que essa ingenuidade digital tem muito a ver com um pouco do que o Rony falou, a questão das gerações? Vocês acham que isso, por exemplo, tem muito a mão de quem não é um nativo digital? Dá para dizer isso ou não tem nada a ver? Eu acho que tem uma complexidade inerente ao ambiente digital como um todo, né? São milhões de aplicações e infinitos tipos de funcionalidades. Eu lembro, enfim, quando a gente usava aquele Walkman amarelo preso no braço, né? E se quebrava um botão ali para dar play ou para rebobinar, se pegava uma caneta B que rebobinava e ninguém lia aqueles manuais, né? Porque era simples. Hoje em dia, a gente tem essas infinitos tipos de possibilidades dentro das aplicações. Então, tudo é muito complexo. Eu acho que tem sim uma questão geracional que aos poucos as pessoas vão consumindo mais informação sobre os riscos e cultural de uma forma geral. Mas eu acredito muito numa necessidade do que se fala de security by design, né? Que é por padrão... É traduzindo. Por padrão, né? Cada vez mais os dispositivos, os hardwares e os softwares, eles terem mecanismos de segurança próprios, né? E que, obviamente, vão alertando, né? Olha, o seu antivírus está desatualizado. Clique aqui para atualizá-lo. Olha, esse software aqui que você baixou não é um software lícito, né? Então, ele não dá para atualizar. Então, isso traz mais risco para você. Os celulares agora, né? Várias operadoras de telecom já proveem serviços de segurança embarcados também nos dispositivos. Então, eu acho que tem uma questão muito das empresas que sustentam, né? Essas tecnologias todas de uma preocupação em relação à segurança da informação, né? Hoje em dia tem até uma questão de posicionamento de marca das empresas falando, olha, o seu celular é muito importante para a sua vida e tudo o que você faz está no celular. Não se preocupe, porque quando você utiliza aqui o nosso celular, você está protegido. Deixe que você siga aí as configurações adequadas. E aqui estão elas. Um letramento, né? O que se chama de letramento digital para que as pessoas compreendam essas funcionalidades todas e como se proteger. Entendi. E, João, eu queria te fazer uma outra pergunta até um pouco em linha com isso que o Rony está trazendo, né? Que tem esse caminho das pedras, vamos colocar assim, né? Que muitas empresas colocam para você usar o dispositivo de uma forma correta e evitar ser atacado de alguma forma, né? Dá para você dizer para a gente, assim, trazer alguns exemplos de como é que acontecem esses ataques? Principalmente para a gente, né? Como cidadão, como consumidor, que é o fator humano que o Cláudio trouxe. Mas não só isso, né? Também puxando, se você puder, para essa questão que você trouxe dos países, né? No caso de... Para essa dimensão, né? De que tanto a gente como o consumidor, como pessoa, está sujeito a algum ataque, como esse ataque pode acontecer e até uma dimensão muito maior que é um país, né? Dá para você dar alguns exemplos, assim, para a gente, práticos? Claro, dá sim. A gente, eu... Claro que o assunto é muito denso, ele é muito complexo, então eu vou separar ele em duas formas de você sofrer um ataque cibernético. Uma é, a esmagadora maioria é através de gênera social. Então alguém entra em contato com você, seja ver um mensageiro, WhatsApp, e-mail, tentando se passar por algo ou por alguém ou por uma empresa e fazendo com que você tenha uma ação que você não teria. Achar um arquivo, instalar um software, passar uma senha acreditando que é o banco, instalar uma atualização do token, né? Todos nós acho que já recebemos um e-mail desse, se o token do banco tal está desatualizado. Muitas vezes a gente nem tem conta naquele banco. O que mostra claramente que esses e-mails são enviados em massa. Eles enviam para dezenas de milhões de pessoas com um banco X querendo que 1% caia. 1% de nós olhando aquilo, nossa, eu preciso baixar essa atualização, eu vou ter uma multa do banco. Muitas vezes eles usam o que a gente chama de guerra psicológica. É uma pressão através de multa financeira ou você vai perder um benefício para que a gente tome aquela ação rápida e sem pensar. Então 90% das vezes eu diria que tudo inicia com uma engenharia social. Porém, a gente ainda tem aqueles outros 10% dos ataques que são baseados em vulnerabilidades. São falhas tecnológicas, portas abertas, eu vou traduzir. Então como se nossos dispositivos, nosso computador ou nosso celular tivessem algumas portas abertas ou por falha do fabricante ou porque nós não os atualizamos. A gente não gosta muito na hora que vê aquela telinha atualizar aqui o sistema operacional ou o celular porque vai apagar tudo, vai reiniciar, vai demorar. só que a gente tem que fazer. Muitas das vezes essas atualizações não estão trazendo benefícios que a gente consegue ver. Um design novo, uma funcionalidade nova. O que de fato esses fabricantes estão trazendo para nós, seja de um celular ou de um sistema operacional, são ferramentas para que essas portas sejam fechadas. Eles identificam vulnerabilidades todos os dias. E são através dessas atualizações que a gente fecha essas portas. Então o atacante ele vai entrar ou da porta da frente nos convencendo de que ele é uma boa pessoa ou através de uma porta dos fundos que a gente chamaria de um backdoor, uma vulnerabilidade para nos atacar. Isso de uma pessoa física. Mas vai muito mais além porque acho que como o próprio Claudio disse, atrás de uma corporação, atrás de um sistema, atrás de um país existem as pessoas físicas. Existem nós. sejamos técnicos, sejamos uma recepcionista de um prédio, não importa qual a função de uma pessoa dentro daquela organização, se ela é vítima, a organização inteira vai acabar sendo. Nós tivemos um caso recente de uma grande rede de cassinos em Las Vegas, o grupo MGM, que por conta de um telefonema de um funcionário que caiu num golpe, a rede inteira parou. Simplesmente os hotéis pararam de fazer check-in, as máquinas de caça-níquel pararam de funcionar, já estão se avaliando esse prejuízo de 10 dias parado em centenas de milhões de dólares. Então, empresas, países, na nossa família, qualquer ente pode ser afetado por um ataque cibernético. E, Cláudio, trazendo um pouco agora para o seguro, de todas essas situações que o João Lucas trouxe para a gente, onde que o seguro entra aí? O que ele dá para proteger de fato? Bom, o seguro ele é um complemento de qualquer medida que você tome de segurança. Inclusive, no mercado tecnológico, você fala que você tem camadas de segurança, né? O seguro é uma das camadas ou a última camada. Eu vou dividir de duas maneiras. Para famílias, pequenas e médias empresas e para as empresas maiores. Para pequenas e médias empresas, para famílias, o seguro, ele tem quatro pilares, digamos assim. O primeiro é a questão do helpdesk. A gente fez pesquisas e percebemos o seguinte, as pessoas físicas e as pequenas e médias empresas, elas estão mais preocupadas em ter um helpdesk para assuntos relacionados à tecnologia. Ah, teve um problema no Gmail, teve um problema no Outlook. Para quem é família, tem criança pequena, dê um pau lá no Nextbox ou no Playstation. Você não sabe o que fazer, eu já sofri com isso, hoje meu filho já tem 14 e já se vira sozinho. Você tem uns 0800, 24 horas para te ajudar. Então, esse é um ponto, um dos pilares que é a questão do helpdesk que uma empresa grande não precisa. Uma empresa grande tem lá a sua equipe de segurança e a equipe de helpdesk para ajudar os funcionários. e só que as pequenas e médias empresas e as famílias não tem isso. Quem vai ajudar é o cara do bairro que às vezes não pode atender, você está de madrugada, está no horário, o cara só pode vir no dia seguinte a determinado horário. Segundo ponto que as pequenas empresas e as famílias procuram é a proteção. As seguradoras que operam ou alguma delas que operam com pequenas empresas e com famílias dão algum sistema protecional, um antivírus, vamos dizer assim, um nome mais comum, seja mais parrudo do que o normal que você comprar aí no mercado. Aí você tem o terceiro pilar que é a resposta incidente. Ocorre alguma coisa você ter alguém para te ajudar no que fazer. E aí depois vem as questões de indenizações, questões de seguros. Quando você vai para as empresas grandes são três pilares diferentes. Uma é a questão da responsabilidade civil de dados, que o Rony como advogado pode falar bem sobre isso, tem a ver com LGPD, multas, esse tipo de coisa. Você tem a parte de danos próprios que é uma empresa, seja ela pequena ou grande, ela pode ter um lucro cessante, ou seja, ter perda de faturamento, ter ficado alguns dias parados, ter que pagar um resgate, enfim, uma série de problemas internos, não necessariamente de um vazamento de dados, mas um do ataque, um pagamento de hanser. E o terceiro, que talvez eu diria que é o mais principal no seguro, que é a resposta incidente. Pequenas e médias empresas, 99,99% não sabem o que fazer na hora do ataque cibernético. As grandes também têm muita dificuldade e o seguro acaba sendo, vamos dizer assim, aquele que vai dar o caminho para resolver o problema, porque eles vão ter lá especialistas, subcontratados, que dependendo do problema, poxa, vamos mandar um advogado especializado em LGPD para ajudar o seu jurídico, vamos mandar um João Lucas para te ajudar na resposta incidente, vamos, enfim, então você tem todo esse arcabouço por trás disso. Então o seguro tem que ser visto como um complemento do que, do tudo que você precisa fazer ou deveria ter feito para a segurança. Rony, vou puxar a palavrinha que ele usou ali, a questão de responsabilidades, por conta. O que a legislação exige de responsabilidade? Até tem essa sigla que já está rolando há alguns anos, que é a LGPD, o que isso tem a ver? Como que as empresas estão atendendo essa legislação? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão de responsabilidade das empresas, mas até da gente também como fator humano dentro de empresa. Bacana. Eu acho que, só pegando um gancho aqui, os seguros, eles têm, hoje em dia, um papel fundamental na elevação do nível de maturidade empresarial. Porque hoje em dia, em razão do risco que as seguradoras têm, elas têm cada vez mais uma uma avaliação do nível de maturidade das empresas para saber se aquela empresa consegue ter aquele tipo de seguro ou não. E essa avaliação por si só já faz elevar o nível de maturidade. Porque se você não tiver determinado nível de maturidade, a seguradora nem vai comprar esse risco, nem vai oferecer esse seguro. Então, esse é um ponto muito relevante. E falando um pouquinho dessa sigla, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, apesar dessa lei proteger determinados tipos de dados, que são dados pessoais, ou seja, aqueles dados que te identifiquem diretamente, como o CPF, nome, ou qualquer outro dado que possa te tornar identificável como seus gostos, interesses, é uma legislação que elevou um pouquinho como um todo esse nível de maturidade em relação ao tema e trouxe mais cultura no Brasil para isso. Ou seja, as empresas, elas passaram verdadeiramente por um projeto de adequação à LGPD e um dos pontos de um projeto de adequação à LGPD é a segurança cibernética. Ou seja, felizmente, essa lei que é de 2018, ela elevou o nível de maturidade das empresas na proteção dos nossos dados como pessoa física em relação a quem presta serviço para nós e também de problemas de parar a operação da empresa, travar esse tipo de serviço. Mas tem um ponto da lei que é muito interessante que é um dever de transparência. Ou seja, essa lei traz uma obrigação que se alguém for, traduzindo aqui, atacado, uma empresa for atacada e houver uma exposição de determinados tipos de dados seus que possam trazer algum tipo de prejuízo considerável, resumidamente, essas empresas têm um dever de ser transparente perante aquele indivíduo, ou seja, aquele cliente falar, olha Rony, eu sofri um ataque, seu tipo de dado foi exposto, esses dados foram expostos, os riscos são esses, a gente já tomou determinadas medidas aqui para conter esses riscos, mas eu estou te alertando também para que você também possa tomar determinadas medidas. E concomitantemente a isso, paralelamente a isso, de se notificar uma autoridade, com a LGPD foi criada uma autoridade, chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também tem que ser cientificada em determinados tipos de situação. E somente por esse dever de diligência você cria um ambiente de muito mais necessidade de se proteger as informações e de muito mais visibilidade de tudo que acontece, então esse é outro fator super positivo que a lei trouxe. Mas assim, as empresas, tanto empresas quanto consumidores, eles estão cientes disso? Por exemplo, já rolou alguma punição para quem não fez? Como que está isso? Está super bem encaminhado, está assim, veja, é importante dizer isso, quando uma empresa sofre um ataque, ela é também vítima do ataque, quem é o criminoso é o hacker lá que está atacando a empresa, etc. E é muito triste isso, porque por mais que as empresas tomem medidas para tentar evitar ataques, está todo mundo sujeito aos ataques, ou seja, o primeiro recado que eu quero deixar aqui é, não é porque uma empresa sofreu um ataque que necessariamente ela está descumprindo algum tipo de legislação, porque por mais que você invista nisso, você pode estar suscetível a ataque. Eu acho que eventuais violações à legislação estão muito mais vinculadas à falta de transparência do que eventualmente a uma contenção de um ataque que pode ser muitas vezes inevitável. E sim, hoje em dia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está fiscalizando já diversas empresas que foram atacadas e que eventualmente podem não ter sido transparentes. E só contando um caso prático de um arquivamento de um caso que aconteceu, um vazamento de informações. Houve um vazamento de informações. Só que a empresa foi periciar internamente e não houve qualquer comprovação que aquele vazamento aconteceu daquela empresa. E esse é um outro ponto, porque hoje em dia os hackers utilizam dados vazados já para extorquir as empresas, falando, olha, esse dado vazou de você, me paga, senão vou expor isso. Peraí, quem disse que vazou de mim? Então foi comprovado que não vazou daquela empresa e a empresa demonstrou que tinha medidas de segurança ali com nível de maturidade elevado. Isso foi suficiente para um arquivamento. Por outro lado... Ou seja, arquivamento quer dizer que não chegou a ir para a justiça, por exemplo. Não foi sancionada. Ah, não recebeu punição. Não recebeu punição. Entendi. Por outro lado, existem empresas que estão sendo fiscalizadas. Ainda não houve sanção, punição, mas estão sendo fiscalizadas porque sofreu um ataque, mas não foram transparentes. E essa falta de transparência, do que se chama de boa-fé, pode trazer mais problemas do que, eventualmente, você ter sido atacado e ter sido dirigente na sua segurança cibernética. Entendi. Eu acho que esse ponto... A gente está começando a caminhar para um ponto que mexe com todo mundo, que é a questão do bolso, né? Sim. Porque eu acho que um vazamento assim pode gerar punição para empresas, né? Que isso vai custar para o bolso. Mas como que isso pode também impactar no bolso do consumidor? Mas se me permite aqui, Emily, acho que um ponto muito relevante é, além do bolso, hoje em dia é uma questão reputacional. É uma questão da confiança dos consumidores naquela prestação de serviço. Porque se hoje em dia uma empresa não tiver segurança cibernética, sofrer um ataque cibernético, você vai mudar. Você não quer estar num ambiente que seja vulnerável, você como cliente, como consumidor, que seu dado possa ser vazado, que a toda hora você tenha um serviço interrompido. Então, o mexer no bolso está muito mais relacionado a você perder cliente por uma ausência de segurança cibernética do que por uma eventual punição por uma autoridade, sabe? Esse ponto é muito relevante e está começando a chegar nos conselhos de administração dessa forma. Entendi. Teve até um caso nos Estados Unidos da Target alguns anos atrás. Eles sofreram um incidente cibernético e foi o seguinte. Um prestador de serviço de ar-condicionado foi numa das instalações, plugou o notebook no Wi-Fi da loja ou do escritório e o hacker estava dentro da máquina dele e causou um prejuízo enorme. E o que aconteceu? A Target quase quebrou porque vazaram os dados de 40 e poucos milhões de cartões e créditos e houve uma fuga de clientes que os clientes falaram pô, eu não vou mais comprar nessa loja. Até a poeira baixar eles sofreram bastante. Eles tinham uma pólise de seguro? Tinham. Eles tinham uma pólise de seguro. Pelo que eu me lembro que eu li do relatório do Lloyds era uma pólise de 150 milhões de dólares e não deu. Eles ainda tiveram que botar dinheiro no bolso. Só de reemissão de cartão de crédito eu guardei esse número ou seja, de reemitir 47 milhões de plásticos foram 19 milhões de dólares só com isso. Então, pegando isso que ele está falando às vezes você está pensando no prejuízo financeiro ah, eu vou eu vou levar uma muda ou até uma coisa por tais que é a questão da reputação que pode causar um prejuízo muito maior do que aquilo que você estaria imaginando por conta do incidente. E como que faz então para calcular até usando esse caso que você trouxe que eles tinham a cobertura de 150 milhões é isso? Como que faz? Quanto que custa ter esse tipo de cobertura? Como que faz para calcular isso não só para empresas mas também para a pessoa física até trazendo aquilo que você trouxe de que as pessoas físicas têm um objetivo um pouco diferente? Como a gente está falando de responsabilidade civil de dados eu vou fazer a analogia com seguro de carro você nunca sabe se você vai bater num fusquinha velho ou se você vai bater num carro blindado de um milhão de reais você nunca sabe se você vai atropelar um morador de rua ou se vai atropelar um executivo da empresa então qualquer limite que você contratar ele pode não tem como dizer contrata isso que eu garanto não tem não tem como estimar o que a gente fala é quanto mais limite você comprar menor a chance de apólice não ser suficiente isso vale para a cyber vale para o seguro de responsabilidade civil do automóvel profissional de qualquer empresa quanto a questão de precificação de seguro obviamente cada seguradora tem a sua fórmula mágica e secreta que nem fórmula lá do refrigerante ninguém sabe direito cada um tem a sua fórmula então o preço vai variar tem uma série de fatores qual atividade qual o perfil de risco e aquilo que o Rony comentou anteriormente que é dependendo do perfil de risco a seguradora não aceita ela só aceita se você precisa fazer isso isso senão eu não vou aceitar seu risco que está elevando o risco para as maiores empresas então você tem uma série de fatores que podem afetar o preço e tem até algumas atividades que as seguradoras não querem nem saber você pode ter o melhor sistema do mundo eles não querem porque é um risco muito visado por exemplo a companhia aérea tem muito problema que muitas companhias aéreas tiveram tiveram problema nos últimos anos aqui no Brasil no exterior bastante setor financeiro alguns de bancária é um setor bastante visado tem até seguradora que aceita setor da saúde é muito visado então tem seguradora que falou em saúde ela não quer nem ver não importa se é um hospital pequeno uma clínica de bairro é grande ela nem quer ver esse tipo de risco então você tem alguns setores que são muito visados é importante ter em mente que todos os setores são visados outra coisa que é importante ter em mente é o seguinte os hackers os cyber criminosos eu diria eu vou fazer até uma analogia com o mercado de seguro você tem a seguradora que trabalha com seguros massificados que são prêmios pequenos é o prêmio é o preço do seguro não é o prêmio que você recebe da seguradora sem indenização e você tem as seguradoras que trabalham com riscos corporativos o cyber criminoso é a mesma coisa a grande maioria dos hackers dão tiro para todo lado é o tal do Fincher ele joga a rede lá no mar e vai ver o que vai acontecer e você tem os hackers profissionais que estão focados em atacar as grandes empresas eles levam meses às vezes até anos mas também quando consegue o retorno financeiro é muito alto então para famílias e pequenas e médias empresas você dificilmente vai ter um hacker que vai acordar e vai falar ah eu vou atacar essa contabilidade aqui desse bairro não mas se alguém clicou ah deixa eu ver como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso entendeu e você também tem uma uma coisa empresa pequena não tem vindo a público os ataques cibernéticos que ninguém vai botar na mídia que o Joãozinho da padaria foi atacado e eu já conheço já soube de padarias que foram atacadas isso não vai para a imprensa o que vai para a imprensa são os casos grandes repercussão o cassino lá de Las Vegas empresas aqui do Brasil só vai para o ar as empresas grandes mas está todo mundo sendo alvo de ataque cibernético seja a maior grande maioria aleatoriamente você acaba caindo numa das armadilhas e tem até casos de pessoas físicas sejam elas famosas influencers que aí são ataques direcionados eu quero atacar esse influencer eu quero ganhar dinheiro em cima dele ah eu já já teve casos de ex conjuge ou ex-namorado fazendo algum tipo de crime cibernético contra o ex ou a ex então você tem está todo mundo sujeito crianças que é um ponto também cyberbullying que inclusive é uma das coberturas do seguro cyber para a pessoa física é a cobertura de você contratar um advogado para processar a família do causador do bullying seja para criança ou até obviamente adulto também tem a questão do cyberbullying inclusive a gente está ajudando a seguradora a trazer cobertura por exemplo de assistência psicológica que dependendo do cyberbullying você precisa de tratamento psicológico então a gente está trazendo isso e aí isso custeia o atendimento psicológico atendimento psicológico a gente está vendo por exemplo para crianças dependendo do bullying que ela sofre ela tem que mudar de escola aí não adianta psicólogo não adianta ficar uma semana um mês fora que aquilo foi tão pesado que não tem jeito ela vai mudar de escola então a gente já está trazendo uma cobertura que vai cobrir o que? as despesas para ela mudar de escola material novo uma van nova um uniforme novo se for preciso em caso de um cyberbullying então ele é um risco que todo mundo corre seja uma micro empresa seja uma empresa gigante seja uma criança seja um idoso todo mundo é alvo de ataques cibernéticos direto ou indiretamente sem querer acaba sofrendo algum tipo de incidente ou sendo alvo e a tendência é pior ainda porque quando a gente fala sobre deepfake o uso de inteligência artificial para a prática de montagem de fotos por exemplo e hoje está super assim a gente não consegue mais distinguir direito o que é o que é conteúdo real e o que é conteúdo sintético produzido pela inteligência artificial e quando a gente estava falando de responsabilidade das pessoas tem uma discussão muito grande sobre a responsabilidade dos pais pela imagem dos seus filhos porque enquanto você se expõe é uma questão sua você está se expondo mas muitos pais acabam expondo os filhos as crianças os bebês e eles não estão ali para falar não quero que me exponha porque os próprios pais se expõem e você entra em alguns riscos que permeiam essa questão do cyberbullying de montagem de fotos o que isso pode acarretar para o resto da vida das pessoas quando a gente fala o João e o Claudio falaram um pouquinho sobre fraudes como os dados hoje em dia estão muito expostos quando você fala de engenharia social não é aquele meio antigo você está sendo traído veja aqui foi a única maneira que eu encontrei para te avisar as fotos da festa eram ótimas é isso hoje todo mundo mais ou menos sabe hoje em dia é muito mais fidedigno porque os dados estão expostos então tem fraude que envolve data de aniversário então é o seu dia de aniversário então a fraude tem um contexto do seu aniversário se você pega no poder judiciário nos processos judiciais que são públicos os fraudadores pesquisam os processos judiciais para enviar uma intimação com dados do seu processo judicial como se fosse algo grave para você para você cair nessa fraude então assim hoje em dia é muito difícil você você não cair numa fraude se ela for muito direcionada a você por isso que esses sistemas prévios além obviamente da consciência humana de desconfiar de tudo você tem que ter do ponto de vista de tecnologia fatores para mitigar que é isso que a gente está falando sistemas operacionais antivírus atual tudo isso múltiplo fator de autenticação um contato quando você fala de uma hotline as empresas quando sofrem ataque cibernético plano de resposta incidente mas e as pessoas físicas se você tem um celular roubado qual que é o seu plano de resposta a incidente se o seu celular for roubado e o assaltante pedir para você colocar a senha ali o que você tem que fazer imediatamente contato com a operadora de telecom o e-mail travar tudo seguir a localização então hoje em dia infelizmente tem que fazer parte da vida das pessoas isso um ponto que o Cláudio falou eu acho que tem muito a ver com isso também que a gente estava falando de redes sociais também hoje a gente tem muito influencer esse dos pais saiu essa semana acho que a Vitube falando que só a filha dela com seis meses já faturou um milhão de reais em publicidade porque são pessoas que trabalham com imagem inclusive geram muito dinheiro por rede social o que vocês veem de caminho para quem trabalha como influencer que usa muito rede social faz disso o seu trabalho e acaba muitas vezes virando uma empresa porque tem funcionário tem equipe hoje já tem proteção para esse tipo de trabalho já tem algum tipo de regulamentação de responsabilidade ou enfim de legislação como que vocês e mesmo de forma de ataque viu João essa acho que você pode ajudar a gente também o que vocês veem para esse tipo de profissão assim esse é só um exemplo de profissão nova que não é mais tão nova mas que vem surgindo com tecnologia com tudo o que vocês enxergam desse tipo de profissão do lado do seguro já uma das coberturas é roubo de identidade digital que é roubarem a identidade digital de um influencer ou não precisa ser influencer às vezes uma pessoa normal o meu sócio por exemplo um dos meus sócios recentemente a sobrinha com alguns milhares de amigos teve o seu Instagram roubado ela não tinha seguro mas a gente até conhece alguém que pôde recuperar e recuperou o sistema para ela então uma das coberturas do seguro é recuperar a identidade digital que não é tão simples assim não é só ligar lá no Instagram no Face ou no LinkedIn Oi roubaram aqui sou eu mesmo não tem todo um processo complexo em cima disso então uma das coberturas que o seguro dá é o roubo de identidade para recuperar e tem a parte obviamente de orientação de como evitar que isso ocorra ou diminuir a probabilidade disso ocorrer então do lado do seguro você tem essa proteção sobre a perspectiva jurídica é muito uma questão que se fala de direitos de personalidade da sua imagem você pode tomar uma decisão na sua vida de querer se expor e como contrapartida você recebe por isso em relação aos influenciadores tem muita regulamentação setorial quando a gente fala de propaganda e marketing tem um órgão que é uma autorregulação do Conar que tem diretrizes ali para uma transparência em relação à publicidade por influenciadores digitais só exemplificando você tem que dizer ali quando você está fazendo uma propaganda para não confundir as pessoas de que realmente você gosta do produto porque efetivamente você gosta e não há propaganda por exemplo agora quando você migra isso para crianças e os seus filhos vejam os pais são responsáveis legalmente pelos seus filhos inclusive quanto a sua a sua imagem mas talvez falte um pouquinho da percepção do quanto que aquilo significa de exposição do presente e para o futuro porque obviamente um bebê de seis meses não tem como decidir sobre a vida dele mas os pais já estão decidindo isso pode ter reflexos que são perenizados tem aí propagandas de instituições renomadas que falam sobre isso campanhas que colocam a inteligência artificial por exemplo passando um recado para os pais do filho ali quando era bebê falando olha você me expôs ali como bebê e eu estou aqui evoluindo por inteligência artificial e me transformando numa pessoa de 30 anos e pedindo para os pais falo pai não faça isso comigo enquanto eu era bebê porque olha o que aconteceu na minha vida de deepfake de cyberbullying pelo fato de você ter me exposto ali enquanto eu era eu era bebê e assim e a tendência não é só de influenciadores digitais existem agora os influenciadores virtuais ou seja são pessoas criadas por inteligência artificial que se transformam em influenciadores e existem também agora os digital twins ou seja não é mais a pessoa mas foi feita um agente autônomo por inteligência artificial que se passa por aquela pessoa também a Sabrina Sato fez um que ela criou a Satico exatamente mas esse ainda é um influenciador que é digital todo mundo sabe que é um é uma persona ali da Sabrina Sato agora por exemplo o Tom Brady lá nos Estados Unidos está criando um digital twin dele ou seja uma réplica dele para conversar no Whatsapp com o público para ele não ter que estar toda hora ali no Whatsapp então as responsabilidades vão aumentando conforme a tecnologia também ela traz esses tipos de inovação e tem algum cuidado que pessoas assim que estão usando isso como profissão como trabalho como meio de renda precisam ter João? Primeiro eu queria só dar um exemplo convidar o pessoal a pesquisar no YouTube eu acho que deve ter no Instagram também mas eu vi no YouTube dois perfis de um especialista em inteligência artificial ele criou o Unreal Ken Reeves do ator e o Unreal Robert Down Jr então assistam é assustador ele realmente criou uma persona digital você assiste os vídeos e fala não, não tem como é o Ken Reeves é o Robert Down Jr e ele já tem milhões de seguidores ele não faz nada maléfico são todos vídeos humorísticos são engraçados então colocam eles dançando mas é assustador quando você vê aquilo você fala não tem como não ser real a gente se questiona em breve já está assim imagina daqui um, dois, três anos com a popularização dessas ferramentas e dessas técnicas no que nós vamos acreditar antes a gente falava eu preciso ver para crer tem até esse ditado esse ditado popular preciso ver para crer agora nem ler mais para crer a gente não vai saber a diferença entre fictício e real então esses dois perfis são muito legais que vão exemplificar bastante do que foi dito daí você vem com essa questão de como se proteger pessoas que utilizam da sua imagem como um produto final elas basicamente são a empresa são o produto toma muito cuidado com a exposição essas pessoas elas acabam tendo que criar muito material é natural é filmar tudo filmar momentos íntimos e vai vazar sem querer você acaba olha essa mensagem que meu namorado mandou olha que bonitinho eu digo por uma influenciadora e aí mostra lá a tela no Instagram tira uma foto aparece vaza o número de telefone da pessoa vazando o número de telefone um atacante pode tentar um ataque de clonagem de sim na verdade não é clonagem a gente chama de sim swap sim swap é como se eu conseguisse um outro chip com o seu número através desse chip eu posso pedir uma recuperação de senha do seu Instagram do seu e-mail lembra que quando a gente pede recuperação vem um código códigozinho de seis dígitos lá por SMS imagina um atacante em posse desses números resetando a senha do seu e-mail do seu Facebook do seu Instagram passando a agir como você a gente está vendo muitos influenciadores diariamente semanalmente perdendo suas contas e dificilmente eles entendem como tudo aconteceu e basicamente é nesse dia a dia esse dia a dia de demonstrar tudo comentar tudo sobre sua vida filmar cedo ou tarde acaba vazando então tem que haver um cuidado muito grande essas pessoas elas têm que usar todas as ferramentas de segurança que estão disponíveis para si próprias antivírus segundo fator de autenticação coisas que infelizmente às vezes hoje não é padrão não é seguro por padrão como foi dito lá no começo infelizmente tem algumas configurações que nós temos que ir atrás para melhorar a segurança das nossas redes dos nossos dispositivos como não há ainda esse padrão então essas pessoas elas têm que ter uma conscientização maior eu até diria buscar um curso buscar um curso de proteção cibernética buscar seguro de proteção cibernética elas têm que entender que elas são o produto e elas estão sendo atacadas a cada minuto então é um deslize para esse produto ser atacado essas contas virtuais serem atacadas e as pessoas usarem a fama imagina a reputação que fica o dano reputacional os criminosos usam essas contas que você tem uma confiança o seguidor ele tem uma confiança muito grande na pessoa e começa olha pessoal estamos vendendo aqui numa promoção com uma marca grande de tv tvs por metade do preço e gente são milhões de reais que são roubados e quando a pessoa recupera a conta como que vai dizer não fui eu fui atacado você já perdeu uma parte da reputação de pessoas que não vão conseguir entender elas perderam dinheiro então fica mágoa com aquilo vão terceirizar a culpa tv complementando o que ele disse eu lembrei de duas coisas teve um caso não é nem tão recente eu não lembro se era uma dentista ou uma advogada que tinha uma rede social nem era uma influência com milhões de reais o hacker invadiu colocou produtos para vender e as pessoas foram lá e compraram produtos obviamente era um falso aí processaram ela só que ela também era vítima ela fez o boletim de ocorrência aí a reputação dela até explicar que né focinho de porco não é tomada você tem um desgaste muito enorme em cima disso né outra coisa essa questão de deepfake de inteligência artificial está tendo o golpe que acontece o criminoso vai lá na internet busca as nossas vozes principalmente a gente fica participando de podcast teve caso real pegou a voz de uma pessoa a inteligência criou ali um bate-papo mandou a mensagem para os pais a mãe caiu no golpe achando que era o filho dela porque a voz era do filho dela dizendo mãe estou aqui em tal lugar estou sem celular me deposita tanto aqui cinco mil dez mil sei lá quanto e depositou porque a voz era dele e daqui a pouco vai ter a imagem não é meu filho então eu acho que a mensagem aqui é desconfia de tudo desconfia de tudo sempre será que é mesmo liga no número para saber ô Cláudio ô João ô Rony é você não inclusive eu lembrei de um caso de um amigo que trabalhava numa seguradora aconteceu o seguinte ele estava no escritório ligou um bandido dizendo olha eu estou aqui com seu filho o filho dele trabalhava comigo inclusive estou aqui com seu filho assim assado se você não depositar tanto eu vou matar seu filho aí ele conversando enquanto isso ele pegou o celular ligou filho você está bem? não estou aqui estou aqui trabalhando então está bom e o cara pegou o telefone falou para o Hacker deu um berro no escritório disse é o filho porque ele desconfiou só que tem um monte de gente que cai nisso eu conheço várias pessoas amigos que perderam 10 mil 40 mil 50 mil que cai nesse tipo de gocas imagina quando a gente fala de deepfake essa questão do sequestro com a voz do seu filho e com a imagem do seu filho como se ele realmente estivesse sendo sequestrado e esse assunto é tão relevante a gente falou do período de guerra enfim teve uma Ucrânia e Rússia teoricamente o presidente da Ucrânia um deepfake se rendendo a Rússia agora a questão é cada vez maior de responsabilidade jornalística também em relação ao que o que é verdade o que não é verdade e a gente está entrando talvez num período de já foi falado muito dessa era da pós-verdade fake news e agora do apocalipse da informação o que é certo e o que é errado no sentido em que talvez somente a máquina vá conseguir identificar aquilo que é conteúdo produzido por ser humano e aquilo que é produzido por inteligência artificial porque uma das grandes medidas de ética sobre inteligência artificial quando você produz um conteúdo que é sintético produzido por inteligência artificial você tem que declarar isso esse conteúdo foi produzido por inteligência artificial óbvio quando a gente fala de empresas éticas que estão dentro de um aspecto de governança de responsabilidade corporativa agora que a gente fala do as a service software as a service tem AI as a service tem deepfake as a service pros criminosos né como que a gente vai avaliar isso separar isso então a gente vai entrar num período talvez muito crítico aí e que a gente vai precisar de muita tecnologia muita sabedoria pra separar aquilo que é real ou fictício o que é esse as a service que você tava falando tem como dar algum exemplo assim um aplicativo hoje em dia o Claudio falou né de você fazer pegar aqui a voz a minha voz hoje tem aplicativos que tá liberado na internet pra todo mundo acessar em 3 segundos você em 3 segundos você transforma qualquer texto na voz do Rony do Claudio 3 segundos você baixa um aplicativo aqui e transfere isso e aí quando a gente fala não tudo bem Rony mas aqui a gente tem nas app nas stores aqui a gente tem um compliance se tiver sendo enfim ir pros criminosos que podem baixar isso e fazer isso a mesma tecnologia que a gente utiliza pro bem os criminosos utilizam pro mal então quando a gente fala do crime as a service e das tecnologias estão servindo também pros criminosos como sempre foi né mas agora a gente tem algo mais robusto sob a perspectiva da engenharia social que o João falou desde o início né você utiliza esse tipo de tecnologia avançada que tá cada vez mais disponibilizada pra todos e infelizmente também pros criminosos pra essas práticas ilícitas e tem um detalhe o seguinte eu gostaria até de dar um exemplo a gente faz bastante pesquisa aqui na empresa né então a gente pesquisa todas as ferramentas tenta entender em que grau de maturidade elas estão e não faz mais do que uns 10 dias que eu tive contato com uma que pasmem custa 11 dólares tanto pra quem tiver fazendo uso benigno quanto pra quem tiver fazendo uso maligno 11 míseros dólares a 5 pra uns 55 reais e o produto né que é a sintetização de uma voz eu não acredito que não sou eu quando eu passei texto pra ela ler né eu falando coisas que não saíram da minha boca assustador de verdade eu trabalho na área há quase duas décadas a gente já viu de tudo e eu falo que de tédio a gente não morre porque toda semana tem algo novo e me arrepiou por 11 dólares então o cara amanhã consegue criar uma nova linha de crime ele vai com 55 reais de investimento inicial abre-se uma nova franquia do crime e aí voltando pro ESA Service até pra o pessoal entender mais muito antigamente o que você precisava pra um ataque pessoas altamente especializadas criminosos gênios da era da informática hoje não hoje você tem basicamente são empresas empresas de verdade criminosas eles criam o produto como se eles estivessem criando um sistema operacional criando um programa e eles vendem a licença pra um atacante que não sabe mal ligar o computador nos atacar então hoje muitos dos ataques que as empresas acabam passando ou que nós mesmos pessoas físicas a gente acaba sendo vítima é de uma pessoa que comprou uma licença de um software maligno é loucura de pensar que hoje você não precisa nem saber de informática pra ingressar nesse submundo isso é o ESA Service do crime a gente até chama de Crime ESA Service é crime como um serviço gente e como então que a gente que o consumidor eu como cidadã posso ter alguma dica de ouro pra se proteger disso porque eu acho que tem uma palavra que vocês trouxeram que eu achei interessante que é a questão da desconfiança que ao mesmo tempo que as pessoas elas têm a desconfiança de de repente se proteger de alguma forma de pô vou ler tudo aquilo pra confirmar elas não têm a desconfiança de que pode ser um deep fake como que como que vem ser essa desconfiança pro bem e pro mal é eu diria que não tem não tem uma dica de ouro pelo menos não tem não sei se você tem eu acho que talvez o ponto é desconfiar de sempre de tudo e a gente tem que também entender o seguinte o cyber criminoso não tem o estereótipo do criminoso de rua você às vezes você tá numa rua você já olha você já fala putz vai dar algum problema o cyber criminoso você tem obviamente os gênios os especialistas e tem as pessoas como o que mal sabe ligar o computador que tão lá desempregado não tem o que fazer e acaba cometendo crime cibernético e tem pessoas que trabalham normalmente na empresa e nas horas vagas vai lá ganhar um dinheiro por fora né então é eu diria que é desconfiar sempre de tudo porque a coisa tá feia quando você sai na rua você tá correndo risco de ser assaltado pelo bandido que tá ali naquela região onde você tá circulando no risco cibernético não você pode estar em qualquer lugar você pode ter o bandido que tá na sala do lado sem saber que vocês estão um do lado do outro pode ter o cara lá em outro país seja na China na Rússia sem discriminação por questão de país mas historicamente mas o Brasil inclusive é um dos que tem mais cyber criminosos não é só falar em China Rússia Coreia do Norte o Brasil tá nos top atacantes por incrível que pareça então é desconfiar de tudo não sei se vocês tem alguma alguma dica de ouro aí se tiver deixa eu anotar aqui porque não tem uma única mas assim a minha sugestão é pra tudo na vida e também pra isso seja curioso no sentido de medidas preventivas porque esse assunto não é estático como tudo na vida também os ataques eles são dinâmicos e as explorações de vulnerabilidades elas são dinâmicas e a gente vive na era da informação tem muito conteúdo qualificado disponibilizado cartilhas dicas se você acessa o site do comitê gestor da internet tem inúmeras dicas pra pessoas físicas ali entenderem como podem se proteger melhor no próprio site da NPD a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também tem várias dicas ali cartilhas de como se proteger então se as pessoas elas forem curiosas porque porque não adianta você deixar de utilizar essas tecnologias o recado nunca é esse eu sou um heavy user de todas essas tecnologias também de inteligência artificial de tudo de tudo mas você precisa conhecer o que você está usando quanto mais conhecimento você tiver mais você mitiga esses riscos e hoje em dia você tem muito conteúdo gratuito que você pode acessar para mitigar esses riscos então essa curiosidade para para prevenção a ilícitos cibernéticos eu acho que ela é fundamental é para para jovens para adultos e para idosos e isso tem que ser uma curiosidade contínua porque obviamente assim como evolui a tecnologia o crime também vai evoluir eu indico uma cartilha a cartilha do CertBR é super legal tem muitas dicas importantes é uma leitura muito tranquila não tem tecniquês aquele latim que às vezes a gente encontra em materiais de segurança cibernética então a cartilha do CertBR C-E-R-T CertBR muito interessante e eu acho que é exatamente isso eu vou fazer uma analogia ao mundo real você pode ser uma vítima de qualquer forma? pode existe bala de prata? não mas o bandido ele prefere entrar naquela casa onde toda manhã ele vê que o o dono o proprietário coloca a chave debaixo do tapete larga a porta entreaberta não tem muro ou aquela casa com muro cerca elétrica que leva a chave embora aquelas chaves tetra então ele pode acabar entrando nessa casa? pode mas é mais difícil porque ele vai enfrentar tantos níveis de dificuldade enquanto tem o vizinho que continua colocando a chave debaixo do tapete ele vai na maioria das vezes pelo caminho mais fácil então quando a gente começa a criar um ambiente complexo e mais difícil há uma tendência a sermos menos vítimas desses ataques legal maravilha então gente eu queria agradecer vocês pela conversa tenho certeza que vocês trouxeram dicas muito interessantes para quem está acompanhando a gente seja no youtube seja nas plataformas de podcast e enfim é isso muito obrigada pessoal pela conversa obrigado foi um prazer foi um imenso prazer obrigado pelo convite no programa de hoje nós falamos sobre seguro cibernético você que está assistindo a gente no youtube deixa nos comentários o que você achou do tema você já sofreu algum ataque cibernético você tem alguma dúvida comenta aqui já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio novo o Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast então segue a gente lá na sua favorita o programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes direção técnica de Leonardo Tanaka e Mariana Chimojo e edição de Tiago Viana a coordenação editorial é de Diego Maia e o roteiro e apresentação são de Jamil Inheiro muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até a próxima você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas então por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades eu não banco vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro seja qual for a sua escolha de vida vem proteger o que é único vem para a XP abra sua conta a specify indivíduo eitsu a e um um eu jogo foi